E a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a morte de Soraya Alves Haddad, de 55 anos. Ela morreu depois de sofrer uma queda durante o banho no pronto-socorro municipal de Aracatuba. Soraya chegou a ser encaminhada para Santa Casa, mas não resistiu. Segundo o marido, ela estava no pronto-socorro por causa de sequelas da Covid e teria sido deixada sozinha no banho. Nós também questionamos a Prefeitura de Aracatuba sobre o caso e estamos aguardando a resposta.